E aí a bot... Logo o bot... Vem ao bot, scout e o que é? Opa! Gostava a dizer, vamos trazer aqui um vizinho de CS. Opa! Eu não gosto muito desta cena assim meu! Oh! Pronto! Ah, vou trazer aqui um vizinho de CS! Ahm... Aqui não é a comunidade de Tazca do Zé. Pronto, é isso. Basicamente é isso que eu queria vos dizer. Não há mais botes? Não. E aí lá, olas... E aí lá, olas... Nesta área é assim. Mata o gacho. Mata o gacho. Hum... Descabou o eco. Hum... Descabou... Sniper! Descabou! 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 Fogo apareceu por trás. Puxásmo. Olha lá! Chegares algum bem? Ai, ai, cujo de estes.. Nossa Senhora! Estão dois vivos? Estou de tramado. Oria, oria. Oria, ela está em frente. Desculpe! Apenas-se a minha avó! Eu vou dar um tiro para ele! Desculpe a minha avó! Desculpe a minha avó! Desculpe! Nós temos três pessoas! O que é que os terroristas ganham? Let's go, let's go! There's a sniper here! Throw in a decoy! Throw in a decoy! Uh-oh! WINDOWING Don't worry. Auburn Estou plantando a bomba. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Pouca para ma sustainable. A bomba foi plantada. A bomba foi criada, o terrorismo ganhou. A bomba foi criada. A bomba foi criada. A bomba foi criada. A bomba foi criada. Vamos lá. 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 É bem, é bem É bem, é bem, é bem 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 É bem Bem, pessoal, vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Um forte abraço para todos e tchau tchau Se gostaram do vídeo, já sabem Me dão voice like Subscrevam a página do canal E claro, passem na descrição do vídeo que está lá A página do Facebook para pôr o vosso like Eu fico por aqui Espero que tenham gostado Um forte abraço e tchau tchau